Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Gente, hoje eu trouxe uma seleção de 10 perfumes contratipos, perfumes inspirados, que eu acho que são perfeitos, maravilhosos, que tanto em fixação, quanto em projeção, quanto em similaridade. São 10, lógico que eu tenho muitos outros inspirados aqui, muitos, muito, muito parecidos, mas eu trouxe os 10, assim, que eu acho, assim, que são top, assim, na similaridade e na fixação e projeção, tá, gente? Vou começar por um da Tipos, gente, sim. O melhor inspirado no Olympia, pra mim, até hoje, dos que eu já experimentei, né, das marcas que eu já experimentei, é o da Tipos, tá, gente? Se eu não me engano, ele é o 103, eu colo o nomezinho aqui. E, gente, eu amo esse perfume. Eu não tenho parceria com a Tipos, tá? Eu tô falando porque eu realmente acho isso. Até a nota de sal dele, assim, consegue ser muito idêntica ao do perfume original. Ele fixa muito, ele projeta muito, eu gosto muito, ele tá bem escuro agora, né? Com o tempo, ele foi ficando mais escuro ainda. E, gente, ele é maravilhoso. O perfume bom pra quem gosta do Olympia e aí vale a pena investir. Eu sempre compro o Tipos no Shopee ou no Mercado Livre, sim, são originais, aquelas perguntas de sempre. Só tu olhar a repetição do vendedor, gente. Se o vendedor tem, né, os comentários lá abaixo, é ruim? É lógico que o perfume não presta, né? Então, dá aquela olhadinha básica, dá aquela pesquisada básica nos vendedores que tem. Geralmente, eu compro do Perfumoteca, se eu não me engano, o nome do vendedor que vende Tipos. Então, ele vende, né, ele revende Tipos ali, ou é a própria Tipos, eu não sei o certo, porque pelo preço deve ser a própria Tipos. E sai mais barato do que pra revendedora. E olha que eu sou cadastrada como revendedora, gente, não vendo nada, né? Só compro. Mas, eu tenho comprado no Shopee os meus últimos perfumes. Antes da Shopee, eu comprava no Mercado Livre. E veio tudo certo sempre, nunca tive problema, tá, gente? E, assim, vale muito a pena, né? Tu paga bem baratinho nos perfumes da Tipos e tem uma qualidade muito boa, realmente. Tem alguns perfumes, assim, é de todas as marcas, gente. Tem perfumes que se assemelham muito e outros que não conseguem chegar lá. Mas isso todas as marcas de Contratipos tem. Pelo menos eu não vi nenhuma que todos os perfumes que tem são perfeitos ou todos os perfumes são ruins. Não existe isso, tá, gente? Varia de perfume pra perfume. Outro, esse é um baratinho, aqueles que vocês amam, Paris Elysees, né? Sexy Woman Night, gente. Nada mais perfeito do que, né, um Hypnose baratinho que fixa projeta. Eu já vi pessoas dizendo que ele não fixa. Acho brabo porque o bichinho chega a me irritar de tanto que ele fixa. Gente, e é bem elogiado, viu? O Hypnose em si não é um perfume que eu amo de paixão, mas que a similaridade dele é enorme. Ai, isso é, gente. É, assim, quase idêntico, assim. Não é idêntico porque não é o mesmo, porque senão seria. E, gente, fixa só em projeção na minha pele, assim, ó, top. O dia inteirinho, o dia inteirinho. E é super baratinho, tem que encontrar facilmente aí nas algumas farmácias até, ou então sites, né, Shopee, Época Cosméticos, entre outros aí. Então é muito fácil de encontrar e, vale muito, muito a pena pra quem gosta do Hypnose aí. Agora tem Black Friday, então, nossa, né, gente? Tu encontra por mais barato ainda nesses sites, Época Cosméticos, Beleza na Web, essas coisas todas aí. Outro que eu tenho aqui, gente, gente, inspirado no Light Blue. O melhor dos inspirados do Light Blue que eu tenho, eu tenho três, se eu não me engano, mas ele com certeza é o melhor. Eu falo muito dessa marca. A qualidade da Primacial, gente, é indiscutível. Linha Charme. Esse é o F27, inspirado no Light Blue. Gente, é o melhor inspirado no Light Blue. O melhor dos que eu tenho, tá? O que é mais idêntico. A fixação, a projeção é enorme, gente. E, assim, a qualidade dos perfumes da Primacial em si já é uma bomba. Gente, eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Vai rolar Black Friday no dia 26 lá na Primacial, só no dia da Black. Então, pasmem, porque vai ter descontos horrendos. E usando o nosso cupom de desconto, eu ainda ganhei mais o nosso desconto fora os descontos horrendos. Sim. O Joel me falou essa semana e eu fiquei, ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Você sabe que eu falo muito, principalmente do inspirado no English, Piri and Frazier. Eu não trouxe ele aqui porque eu não conheço o original pra dizer pra você, sim, é igual ou não era. Então, falo do que eu sinto no perfume, que eu sou apaixonada. Mas esse aqui eu posso dizer, sim, é idêntico, ele é maravilhoso. E, gente, delicioso, fixa bem. E sem falar que a qualidade, né, da matéria-prima usada pela Primacial é uma qualidade bem superior aí, ó, top das galáxias. Então, fiquem de olho aí no dia 26 lá no site da Primacial porque vai tá até medo. Coraçãozinho aqui, ó. Outro que eu tenho aqui, gente, baratinho também, que esse aqui não tem, né, gente. Quando eu falo em Good Girl, eu tenho vários inspirados aqui no Good Girl, mas, assim, nenhum bate o Kiss da Ciclo Cosmetics. Vários perfumes que parecem em Good Girl, tanto nacionais quanto inspirados mesmo. Todos eles muito bons, mas o melhor ainda, eu acho, que é o Kiss da Ciclo Cosmetics. Sim, ainda acho que ele é o melhor. Em projeção, em fixação, em similaridade, em tudo. E é um perfume aí que custa o quê? 60 reais, gente. Tu encontra na Render, tu encontra na Rachuelo, tu encontra na internet afora aí, né, em vários sites, Shopee, entre outros sites aí. Eu sempre falo pra vocês. E, gente, é uma bombinha. É uma bombinha. Se tu gosta do Good Girl aí, ó, se joga no Kiss. Esse aqui já é bem conhecido de vocês, né, porque ele vive aqui, né, nos tópicos de inspirados, né, do canal. E, realmente, gente, ele é maravilhoso. Outro que eu tenho aqui, gente, é esse aqui inspirado no Ansolance da Guerlain. Pensa num perfume bom. Pensa num inspirado maravilhoso. Pensa num cheiro maravilhoso. É o Outono da TB Cosméticos, gente. Sim, ele é o melhor inspirado no Ansolance. Gente, ele é delicioso. Delicioso. Olha que eu não sou a mais fã do Ansolance, viu, gente? Mas esse aqui da TB Cosméticos, ele tá perfeito. Vocês encontram lá no site TB Cosméticos. Eu acho que já tá rolando umas promoçõezinhas, pelo que eu dei uma olhada por lá. Então, dá uma olhada. E vocês também encontram no Shopee. Se vocês querem poupar aí no frete, de repente, a região que vocês moram, o frete é muito caro, tem TB Cosméticos no Shopee também, tá, gente? Então, eu amo, 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 amo esse aqui. Foi a Fábio que me mandou e eu amei, gente. Amei esse inspirado no Ansolance. Eu tinha já o antigo deles. Ela me mandou esse que tá ainda melhor do que o antigo, assim, ó. Só amor por ele. Outro, gente, esse aqui é da Rennes Fragrance. Gente, um inspirado no Amor Amor perfeito, gente. Eu não tenho outro inspirado. O único inspirado que eu tenho no Amor Amor, mas, assim, posso dizer que é similaridade. Porque eu já tive o Amor Amor. Então, posso dizer que a similaridade dele é incrível, gente. A fixação, a projeção, até aquele atalcadinho do Amor Amor, sabe? Delicioso, gente. Delicioso, delicioso mesmo. Vale muito a pena. A minha versão é de 30ml, mas tem versões maiores. De 60, de 100, 120, enfim. Tem várias versões pra vocês escolherem, com vários preços pra vocês. Tem o site aqui embaixo da Rennes. Tem os contatos da Raquel também aqui embaixo. E também vende no Shopee, gente. Acreditem, sim. Rennes também tem lá no Shopee. E, gente, maravilhoso. Eu gosto bastante. Acho que tem bastante qualidade os perfumes da Rennes. Tem uma boa fixação, uma boa projeção. Então, assim, amo. Falando em mais baratinho, porque, assim, tem muito baratinho aqui nesse vídeo. Pra quem pode gastar muito, né? Então, tem pra tudo que é bolso, né? Tudo que é qualidade. Lógico, né? Eles têm qualidade? Claro que eles têm, gente. Mas a gente não pode negar que tem algumas marcas de contratipos. O pessoal até reclama que é caro. Mas tu sente que a qualidade é diferente, né? Mas esse aqui tem uma qualidade muito boa. E, gente, é o La Rive Fleur de Femme. E a similaridade também. Inspirado no Poison Gil. A fixação dele é ok, tá, gente? Não é nenhuma bomba nem nada do tipo. Mas o custo-benefício dele é fora de sério, né, gente? Porque a similaridade é muito grande. E ele fixa bem, gente. Lembrando que, assim, ele se diz um eau de parfum. Eu acho que ele fixa pra um eau de toalé. Mas mesmo assim, gente, pelo custo dele, ele é muito barato. Paga R$50, R$45 nesse perfume. E eu acho que vale muito, muito a pena. E é baratinho, baratinho, baratinho. E tenho certeza que vai encontrar aí agora na Black Friday ainda mais barato, né, gente? Então, acho assim, pra quem tá procurando um inspirado no Poison Gil, pode se jogar na La Rive, porque vai ter um inspirado muito, muito, muito perfeito. Outro maravilhoso... Gente, esse é um dos meus perfumes da vida. Gente, eu amo esse perfume. E ele é idêntico. E ele fica, se projeta loucamente. E eu tô falando do inspirado, que é do Oman de Ralph Lauren. Poderia trazer muitos outros da marca aqui, que são maravilhosos, como o Lanterdi, por exemplo, como o Aura. E são extremamente parecidos, que são extremamente iguais. O Rouge Royale. Mas esse perfume tem meu coração e eu precisava trazer ele. Que é da Thier Perfume, gente. Vocês sabem o quanto eu amo a Rei. Não é por isso que eu falo bem esse perfume dela. É porque os perfumes dela realmente são top. São perfumes artesanais, mas com muito carinho, muito bem feitos. E, gente, perfeitos. Fixação e projeção, então, gente, é uma bombinha. Bombinha é um perfume extremamente sensual. Um perfume floral branco, doce, hein? Gente, delícia. Eu sou louca nesse perfume, tanto que olha onde ele já tá. Porque, né, eu dou poucas borrifadas dele, porque ele é uma bomba. Imagina só, né? Gente, eu amo. Amo. Acho que é um dos melhores da minha coleção e sou apaixonada nesse perfume. E, com certeza, vamos ter Black Friday. Nossa, a cebolinha chegou. Vamos ter Black Friday lá na Thier Perfumes. E eu espero que sim, viu? Espero que sim, gente. Mas sempre deixe o site da Rei aqui embaixo. Tem também alguns perfumes não santosos que estão à venda lá na lojinha da Shopee também. Dá uma olhadinha lá que vocês acham. E tem mais baratinho? Tem mais baratinho, né, gente? Romantic Princess. Até falei dele recentemente aqui no canal. Gente, ele é muito perfeito na questão de similaridade com o Lexus da Nina Rich. Então, assim, na minha pele fixa bem. Eu vi algumas pessoas dizendo que não fixou muito, mas isso vai depender de pele pra pele. Na minha pele ele fixa legal, lembrando que ele é uma delcolônia. E o preço é assim, né, gente? Então, não podemos reclamar. Porque ele é maravilhoso. A similaridade é incrível. É um perfume muito gostoso, bem sensual. E, assim, perfeito, gente. Perfeito, perfeito, perfeito. E, por último, mas não menos importante, eu deixei esse por último, gente. Porque, assim, ó. Quem aí é a louca do Egeo Dolce? Que nem eu era. E que foi reformulado, reformulado e virou água de chuchu. Sei que muita gente gosta dessa versão atual. Que fixa legal é a versão atual. Que projeta e tal. A minha pele não projeta nada. E, gente, o Wagner me mandou o Florença. Eu finalmente conheci o inspirado no Egeo Dolce. Da Parfum Marie. E, gente, esse é o terceiro. Eu tenho três. Mas, em questão de similaridade, todos eles são maravilhosos. Mas esse aqui, com certeza, matou a pau. Florença da Parfum Marie. Tem descontos já incríveis lá no site da Parfum Marie também, tá, gente? Já tá tendo descontos incríveis. Imagina no dia da Black. Então, assim, fica de olho por lá. Porque, assim... E vocês ainda têm cupom de desconto, tá, gente? Sempre aqui embaixo no bloco de informações, cupom de desconto pra vocês. Porque, assim, além dos descontos maravilhosos, ainda tem cupom de desconto que vai ter mais desconto. Então, quer o que melhor? Gente, fixação e projeção maravilhosas também. Como eu disse, não chega a ser a bomba da primeira versão lá de 2007. Mas é maravilhoso. Maravilhoso, fixa e projeta muito, gente. É delicioso. Delicioso, delicioso. Eu amei. O Parfum Marie arrasa, né? Eu amo a qualidade dos perfumes deles, assim, são incontestáveis. De todos os que eu tenho. Eu já tenho oito perfuminhos da Parfum Marie, assim, eu tô apaixonada. Eu sou apaixonada por cada um deles. E, gente, vale muito a pena. Essa versão é de 30ml, mas tem a de 60ml também, tá, gente? Então fica de olho nas promos. E é isso, gente. Esses são os dez inspirados que eu escolhi pra trazer pra vocês. Que eu acho que eles realmente são muito similares com as inspirações, né? Com as suas inspirações. E que, assim, fixa e projeta um tanto quanto ou até mais. Que valem muito a pena. Ou que o custo-benefício é ainda melhor, né? É isso, meus amores. Me contem aí quais vocês têm aí na coleção de vocês que vocês acham perfeitos. Que eu quero saber. E não me esquece de deixar o meu joinha, né? Porque, né, você sabe que isso me ajuda, né? Eu preciso, né? Por favor. Mas é isso, meus amores. Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau.